Fala, Curizada! Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer pra você mais um conteúdo de Gol de Viração 2. E hoje é um conteúdo muito importante. Não deixe o Tegobola chegar nesse estágio que eu vou mostrar pra você. Eu com as correrias do dia a dia, por mais que eu preste as manutenções, tem muita manutenção que eu preciso fazer ainda, preventiva, e também algumas corretivas, mas essa daqui é essencial que eu acabei deixando pra lá. E isso aqui é muito importante. Já dá pra ver mais ou menos aqui, ó, o que que eu tô falando, né? Olha a cor disso aqui. Tá feio, né? Tá muito feio. Sistema de arrefecimento, muito importante. Olha aqui. Vamos abrir aqui. Ó, já lógico, né? Tinha tirado antes, abriu um pouco antes, né? Não tava dessa maneira aqui, né? Mas olha aqui como é que tá. Olha aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Meu guri, tá muito feio, mas deixa eu iluminar ali. Olha como é que tá esse fluido. Olha aqui. Ó, tem bastante o quê? Bastante barro, bastante ferrugem. Isso porque eu faço sempre, tá? Sempre assim, mas essa vez aqui eu deixei um pouco pra trás, ó. Mas olha aqui. Não utilizo água, utilizo água desmineralizada com fluido. Né? Olha lá. Olha ali, ó. Deu pra ver bem, né? Ó. Tá bem, ó. Ó. Tá bem suja, né? Tá bem feia. Essa parte aqui do líquido de arrefecimento. Por que que eu vim falar isso pra você? Porque isso aqui, ele é vital, essencial pro funcionamento do carro. Pro correto funcionamento. Ter água aqui dentro, onde a gente deixa com água. Ter água aqui dentro, não quer dizer nada. Por quê? A água, ela evapora. A água, ela é tipo, ela acaba, tipo, como, vamos dizer assim. Como que eu vou te explicar isso quimicamente? Como o processo de aquecimento, ela evapora, né? E qual que é a função do fluido? O fluido, realmente, ele vai diminuir, né? O aquecimento, né? Dessa parte interna. Ele ajuda na refrigeração e lubrificação de tudo. Um exemplo. Por que que quando a gente coloca só água, ela gera ferrugem? Ela fica ruim? Vamos lá. A água, ela tem cloro, ela tem minerais e tal. E esses minerais, eles acabam corroendo a parte de tudo que é ferro, né? Especificamente. Então, nós temos aqui, internamente, querendo ou não, um cabeçote que tem parte de alumínio, tem, mas ele fica em contato com o bloco que é de ferro. Ele tem as partes internas aqui. E ele acaba oxidando, querendo ou não, ele oxida. Ele circula por todo o sistema do carro. Então, aonde que ele tiver a parte ferrosa, ele vai corroendo. O que que vai acontecer isso? Com o tempo, toda a parte interna vai começando a acumular ferrugem. E o ferrugem, ele vai começar, tipo, a deteriorar o cabeçote. Por isso que você vai ver muito cabeçote aí, que, por exemplo, ele está furado. Quando você vai ver, ele está cheio de furto, cheio de solda, porque corrói. A função principal do fluido é o quê? Primeiro, ele consegue, ele tem uma função térmica de, primeiro, baixar um pouco a temperatura. Ele consegue manter a temperatura mais baixa. Não é tão baixa, mas ele consegue fazer com que ela não suba tanto. E também ele tem a função lubrificante. Por que a função lubrificante? Porque na sua composição, ele tem alguns componentes que vão fazer o quê? Assim que percorrer por todo o sistema de radiador, todo o sistema de cabeçote, ele vai criar como se fosse uma película lubrificante. Vamos ser bem grosseira, como se fosse um óleo. Ele vai criar uma lubrificação. Ele não vai gerar danos às partes ferrosas. Ou seja, por ele ser lubrificante, ele não vai oxidar as partes ferrosas. Então, automaticamente, você já elimina a chance de ferrugem. Aqui, se você ver, ele está mais sujeira mesmo, tipo barro, essas coisas. Ferrugem, isso aqui deve ser também até um pouco de ferrugem que está soltando. Isso porque também eu faço manutenção. Igual eu disse, eu faço manutenção aqui de uma maneira constante. Não é de vez em quando, não. É uma maneira constante. Dessa vez, eu deixei um pouco. Aqui tem mais ou menos, acho que três anos que eu não troco. Três anos, meu coelho. Meu Deus do céu, três anos. Eu acho que tem mais ou menos três anos que eu não faço a limpeza do arrefecimento. O ideal, o ideal mesmo, se eu fosse falar mundo perfeito, é o quê? Uma vez por ano, fazer a troca. Fazer a troca do fluido. Se você trocar uma vez por ano, você mantém o sistema todo em ordem. Aí, por quê? Se eu falar uma vez por ano, você mantém, fazer a troca. Por que existe a diferença entre troca e limpeza do sistema de arrefecimento? A troca, simplesmente, a gente vai abrir ali, vai escoar esse fluido do radiador, trocar, colocar o outro, sangrar e acabou. A limpeza, ele vai envolver o quê? O processo do quê? A gente passar, ele vai passar por todo o sistema, vai tirar toda a sujeira. A gente vai fazendo o ciclo até tirar toda a sujeira do sistema. Por quê? Porque está nessas condições aqui. Então, tem sujeira que está parada dentro do cabeçote. Tem sujeira que está parada nas mangueiras. Tem sujeira para tudo quanto é lado. Então, a gente tem que fazer a limpeza antes de fazer a troca. Se aqui, por exemplo, do jeito que está aqui, eu simplesmente abrir ali, trocar e colocar outro fluido, simplesmente vai passar uma semana, vai estar sujo de novo. Porque ele vai, ele tem um poder, tipo, também um pouco de limpeza e ele vai acabar limpando ali um pouco que está no cabeçote, nas mangueiras e vai também trazer a sujeira de volta para cá. Então, o ideal é aquilo aqui, fazer a limpeza do todo o sistema. Pegar, tipo, fazer a sangria, trocar, fazer a limpeza até a água sair bem clarinha. Coisa que demora um pouquinho, às vezes. Você tem que fazer, tipo, ciclo umas três, quatro vezes, até mais, dependendo, para a água sair bem clarinha. Saiu clarinha, o que que eu recomendo? O que que eu recomendo? Eu, Rafael, fez ali o processo umas quatro vezes, saiu bem clarinha. Coloca água ainda, de torneira mesmo, pode ser. Coloca e roda uma semana. Por quê? Para o carro circular fazer o ciclo sozinho. Fez o ciclo sozinho, vai sair mais sujeira ainda. Aí, depois de uma semana, você vem, troca aqui, faz, tipo, a limpeza de novo, uma vez só. Aí, você entra com o fluido de radiador. Aí, você não vai ter problema. Essa uma semana não vai sacar teu carro, não. Pode ficar tranquilo. Mas é mais o quê? É mais para, tipo, tirar todo o excesso de sujeira. Que, realmente, quando fizer o ciclo do dia a dia, tirar o excesso de sujeira, que não foi possível tirar no processo de limpeza. E acaba saindo, sai sujo mesmo. Por isso que, às vezes, você acaba de trocar o fluido, passou uma semana, está sujo de novo. Realmente, por conta disso. Aqui, também, eu vou ter que trocar esse reservatório aqui. Eu vou trocar esse reservatório porque está muito feio. Eu já limpei a última vez. Mas, aqui, está muito feio. Eu vou acabar comprando um outro. Eu vou comprar um modelinho mais bacana que eu vi aí. Que me mostraram bem mais bacana. Eu tenho certeza que vai ajudar muito aqui na estética do carro. Vai melhorar bastante coisinha aqui. E, realmente, também, isso aqui é essencial. Não é só estética. Isso aqui é essencial. Por quê? Vai diminuir consideravelmente a temperatura de trabalho do teu carro. Se o teu carro, por exemplo, ele trabalhar 92 graus, ele vai trabalhar 89, 90. Diminui, viu? Diminui. Não é exagerado, mas ele chega a diminuir, sim. E chega, tipo assim, a ter um bom desempenho na parte de arrefecimento do carro. Por que isso aqui é importante fazer sempre isso? Conforme tem essas sujeiras aqui, a água vai perdendo... Já virou água. Vai perdendo eficiência. Perder a eficiência, tende a temperatura subir mais. Por isso que eu disse. Ter água aqui, é claro, vai evitar que ferva. No mais, ele vai trabalhar, às vezes, uma temperatura um pouquinho maior. Não vai refrigerar 100% do jeito que era para ter a refrigeração ali. A troca de calor não vai ser 100% eficaz. Vamos dizer que é uns 80, né? E, dependendo do pico ali, a gente começa a querer... Deixar junto, meio que duvidoso ali. Então, é bom sempre fazer aqui para evitar também... Dor de cabeça com vazamento, não está funcionando certinho. E uma hora ferveu o motor. Ninguém troca isso aqui. Tenho certeza. Tipo assim, as pessoas, às vezes, lembram... Você pode comentar para mim o que você faz, o que você lembra. Mas a maioria das pessoas... Só roda, roda, roda. Igual eu fiz. Fui rodando, rodando, rodando. Olha o ponto que chegou. Eu deixei chegar nesse ponto aqui. Agora, preciso trocar. Geralmente, eu faço isso em casa mesmo. E eu vou ver se dessa vez eu vou fazer. Eu não vou, se eu vou levar. Porque o pessoal tem umas maquininhas aí. Que é mais prático, né? E talvez eu queira também fazer... Tipo, dá para fazer uma maquininha caseira aí. Para fazer a troca do líquido de arrefecimento, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitas equipocas, assim, sobre arrefecimento. Muita gente negligencia. Muita gente esquece. Só que, realmente, é um dos pontos mais importantes. Depois, o óleo lubrificante do motor é um dos pontos mais importantes. O óleo é para não fundir. E isso aqui é para não ferver, tá? Então, tem essas coisas que são muito importantes aí. Por exemplo, ele jogou a bola. O meu está feio demais, ó. Muito feio. Então, ó. Aqui. Está muito feio. Então, eu vou fazer aqui essa troca aqui. Não agora, mas vou fazer essa troca. Para a gente poder estar com o sistema rodando 100%. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, quer acompanhar todos os projetos e as manutenções. Clica no aboninho do lado. E se inscreve no canal. Vai ter muito conteúdo automotivo para você, principalmente. E muito conteúdo de Goa Direção 2. Que com certeza vai te ajudar. E com certeza você vai gostar, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se encontro lá no próximo vídeo, então. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.